O Brasil registrou o maior número de focos de incêndio dos últimos 14 anos para o período de janeiro a setembro. A Tainara Figueiredo tem uns detalhes. Oi, Tainara. Olá, Edu. Foram 156.023 focos em todo o país, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A fumaça das queimadas deixa manchas acinzentadas, fazendo parecer que o céu está nublado. Este aspecto só vai mudar quando chover com regularidade quase todos os dias. Mas não existe previsão por enquanto. A falta de chuva, junto com o calor intenso, perto dos 40 graus, mantém o alto risco de incêndios, como no Parque Florestal Cantareira, na Grande São Paulo. A Defesa Civil monitora ao menos nove focos em matas em todo o estado.